Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. Uma premiação entregue hoje pelo Ministério da Saúde reconhece iniciativas que facilitam a rotina daquele cidadão que procura a atenção primária do Sistema Único de Saúde em várias partes do país. A premiação teve quase mil iniciativas concorrentes, experiências que melhoraram a rotina dos atendimentos do Sistema Único de Saúde em diversos locais do país. Foram 11 finalistas e três projetos premiados. Um dos vencedores é o projeto Menina do Laço de Fita de Abaitetuba, no Pará. Dentro da saúde básica, o projeto conseguiu reduzir o número de casos de gravidez na adolescência, a mortalidade materna e também as doenças sexualmente transmissíveis. Começamos a fazer essa articulação, primeira entre saúde, assistência e educação. A radialista Mara Regi de Perna, da Rádio Nacional da Amazônia, e que sempre defendeu as causas das mulheres e dos povos ribeirinhos, foi jurada do prêmio. Quando você vê o trabalho desses agentes em barcos, numa região onde a logística é sempre tão desafiadora, tão difícil, nossa, você aplaude de pé, porque esse é o Brasil que dá certo, né? As práticas que concorreram estarão numa publicação eletrônica editada pelo Ministério da Saúde e OPAS, chamada Navegador SUS. Os três primeiros lugares estarão em um livro de estudos de casos na atenção primária. E os vencedores ganharão ainda uma viagem para a região de Andaluzia, na Espanha, onde vão trocar experiências de sucesso na saúde básica. A gente vai levar essas experiências para as outras cidades brasileiras, vai divulgar elas, vai dar reconhecimento para elas, a fim de que um município, uma equipe, aprenda com a outra e a gente possa ter mais boas práticas difundidas no Brasil. A Operação Verde Brasil combateu mais de 1.800 focos de incêndio na Amazônia Legal em dois meses. O balanço foi divulgado hoje pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Em relação à Operação Verde Brasil, vamos chamar Amazônia Verde, o resultado foi expressivo, mas a gente deve e tem que colher os ensinamentos, não só o governo federal. Uma grande responsabilidade também é o governo estadual, que tem os meios locais também ali. Enfim, tem que ser uma união de todos para que a gente não tome medidas emergenciais igual a essas aqui e apresentou um resultado, mas isso aí tem que ser no nível presidência da República, reunião com os ministros. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.